E olha, em dezembro um advogado acabou atirando contra várias pessoas após perder uma partida de truco. Não aceitou bem. Aí ele tomava uma trucada 6, 9, 12, tom ele zap na cara. Não aceitou muito bem não. Acabou sacando a arma e aí logicamente acabou atirando contra, investindo aí contra essas outras pessoas que estavam ali na partida de baralho, na partida de truco. É truco, é 6, é 9, é 12, tom ele tiro. Vamos ver. Ontem a Polícia Civil de Silvíria informou que um advogado foi preso após uma denúncia de tentativa de homicídio ser aceita pela Justiça da Primeira Vara Criminal. No mês de dezembro, o advogado estava com familiares confraternizando em um rancho, quando após uma discussão causada por uma partida de truco, o advogado acabou sacando uma pistola calibre 9mm e disparando contra as pessoas que estavam na mesa. Ele queria acertar um desafeto que teria vencido a partida, mas ele errou o alvo e devido ao local ser escuro, ele quase acabou acertando o enteado. Por sorte, ninguém se feriu. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e desde então a Polícia Civil estava investigando. Na data de ontem, a Justiça expediu o mandato de busca, apreensão e também de prisão. Duas pistolas foram apreendidas no imóvel do advogado, uma pistola 9mm Glock e outra 9mm Tauro. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, aonde aguarda por audiência de custódia. O caso segue investigado pela Polícia Civil daquela cidade. O caso segue investigado pela Polícia Civil daquela cidade.